Seja bem-vindo ao nosso canal Curiosidades do Mundo. E hoje vamos falar sobre a moeda única do Mercosul. Mercosul é um bloco econômico formado por quatro países da América do Sul. Entre eles, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Por isso, tão importante essa informação pra gente. A moeda única do Mercosul, chamada de peso convergente, foi proposta pela primeira vez em 1994. Como parte de um plano de integração econômica mais amplo na região. Nesse vídeo, vamos explorar o que é a moeda única do Mercosul, por que ela foi proposta e os desafios enfrentados na sua implementação. Também vamos discutir os possíveis impactos da moeda no comércio e na economia na região e considerar se ela ainda pode ser implementada no futuro. Esperamos que você aproveite esse vídeo com o Top 8 Curiosidades sobre a moeda do Mercosul. Primeira característica e curiosidade da moeda do Mercosul. A moeda do Mercosul é chamada de peso convergente e foi proposta pela primeira vez em 1994. Como parte de um plano de integração econômica mais amplo na região da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O objetivo da moeda única do Mercosul é promover o comércio entre os países membros e facilitar as transações comerciais internacionais. Essa é a segunda curiosidade. Terceira curiosidade. Ela foi proposta como uma alternativa ao dólar americano, que é amplamente utilizado como a moeda de reserva na região. É também, a implementação da moeda única do Mercosul enfrentou muitos obstáculos e atrasos ao longo dos anos devido à diferença entre os países membros em relação a políticas econômicas e monetárias. Para quem não entendeu, basicamente o Brasil está entrando junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, onde as moedas delas é muito mais desvalorizadas do que o nosso real. Então, isso está causando, e claro, a parte política também, está causando ainda o atraso dessa moeda única do Mercosul. Atualmente, a moeda única do Mercosul ainda não foi implementada e o projeto está em aberto no estado de suspenso. No entanto, alguns especialistas acreditam que a moeda única ainda pode ser implementada no futuro, possivelmente como parte de uma integração econômica mais ampla na América do Sul. Se a moeda única do Mercosul for implementada no futuro, ela será usada pelos países membros do bloco econômico, que será Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os críticos da moeda única do Mercosul argumentam que ela pode prejudicar a independência monetária dos países membros e limitar sua capacidade de controlar suas próprias economias. Última curiosidade, curiosidade 8. Outros defensores da moeda única do Mercosul argumentam que elas podem promover a estabilidade econômica na região e aumentar a confiança dos investidores internacionais. Aí você me diz o que você acha. São 8 curiosidades que falam sobre a moeda única do Mercosul, onde vai unir Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Onde o Brasil é o que tem a maior economia, ou comparando ao dólar, a moeda mais valorizada. Juntando essas quatro economias, nada será feito sem que uma economia não esteja relacionada à outra. Então, basicamente, a parte econômica ou política econômica se juntará e se tornará uma só. Os quatro países que entendem mais aprender, claro, é o Brasil. E aí, essa discussão com o político não vai pra frente. Mas e aí? O que você achou das nossas top 8 curiosidades sobre a moeda única do Mercosul? Esperamos que você tenha aprendido algo novo sobre esse assunto interessante e que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, seguir o canal pra receber mais conteúdo. E lembre-se, você chegou até aqui, você tem a honra e, claro, o direito de pedir o nosso próximo assunto de vídeo. Qual curiosidade você tem? Obrigado por assistir e até a próxima. Não esqueça, o que você acha da moeda única do Mercosul? Comenta aqui embaixo.